Galera Elite de volta com vocês, companheiro Lucas, Zé Gabriel, Gustavo, Jean, tem o companheiro Elson ali, tem uns caba mais ali pra arriba que tá escondido e o Kai Henrique ali ó, bem-vindos aí galera Opa! Hoje o negócio enroscou, o Elite não tá conseguindo mandar live nesse momento né, são 12h20 já tô com uns 20 minutos aqui tendo problema de transmissão nas plataformas, por isso a gente vai gravar a situação pra vocês que é o seguinte, hoje é dia de caçar a missão, The Hunter com 580 missões disponíveis aí caçamos 503 dessas 580, vamos caçar hoje missão de número 504, são 59 conjuntos pra gente completar a gente completou 49 e estamos aí caminhando no conjunto de número 50 que é o conjunto do Ganso do MagP packzinho de 10 missões, caçamos 8, hoje é dia de caçar a missão de número 9 tá tudo engraziado, mas ele traduziu pra vocês aí no YouTube, é só olhar no rodapé do vídeo aí né, da live aí que vai tá explicado pra vocês e o objetivo aqui é um só objetivo na missão de número 9, moleza abatei em voo um Ganso MagP é de uma distância de no máximo né, 15 metros, ele disse ali ó, 49 feet, 49 pés eu acho essa medida aqui é, sem usar um grau de blink tá bom, você pode usar outra coisa tudo, mas não pode usar grau de blink pra essa missão não eu imaginei que fosse uma alternativa a gente usar o tripé, mas a ideia é que a gente vai tentar fazer essa missão no chão mesmo, tá bom se tudo der certo, o Doc nos compensa com 1800 Gens e aí vamos ativar a missão porque se ele compensar a gente com os 1800 Gens, ele libera a missão final pra gente caçar amanhã confirmar aqui se a missão tá ativa, beleza falar de equipamento, ele tá dizendo pra não utilizar equipamento então usar o blind blind, o grau de blind né, o altiful na verdade, o blind, o altiful são esses blinds aqui, ou esse que é o blind lá de picabinho, ou esse outro aqui também que eles fizeram do modelo novo aí né perceba que esse aqui é um pouco maior e pode usar, eu acho que os outros equipamentos aqui a gente até pode usar, mas o grau de blind ele tá pedindo pra não utilizar por ser uma caçada de missão de Gens, uma missão específica, eu vou abrir pra apenas mais um companheiro e vamos aí tentar fazer esse abate né isso aqui devia tá ao vivo no YouTube Elite Brasil só que a gente não vai, não conseguimos tá ao vivo hoje por conta do filho da égua do YouTube zoar o negócio vou colocar a senha 001 aí vou abrir a sala às 9 da manhã e usar equipamento de missão pra gente desenrolar esse desafio vamos lá Doc, vamos lá, vamos lá o que que cê acha aí Caio Henrique, vamos dar conta de matar esse ganso ou não vamos cabra? vamos, mas vai ser um pouco complicadinho né tá bom, 100 001 o cabra agora apareceu ali que é o companheiro CVT CVT Rui BR que tá com a gente né o Jean Mesquita também, mas o cabra tá off slide tá de microfone quietinho ali o companheiro Gustavo tá por aí, salve Gustavo e aí que que cê acha do desafio de matar um ganso só rapaz a 15 metros dá de fazer ou não dá cara? tá esse desafio dá pra fazer, mas fora do bem eu acho que vai ser meio chatinho então vamos lá, vamos ver quais serão as melhores estratégias eu vou tirar o purguento pra ele não fazer barulho vou levar aqui a 20 né, a 20 branca porque eu tô fazendo abates com essa bicha e vamos ver aí qual vai ser o desafio a princípio eu vou ficar nublado e vou esperar o seu de quenga dos ganso pousar Caio Henrique vai se envolver Caio Henrique? Cai pra dentro tô entrando aí o companheiro Zé Gabriel também tá com a gente já encarou Zé Gabriel esse desafio de matar o ganso a 15 metros aqui ou não? não, aí é complicado será se a gente consegue ou não consegue? então vamos desenrolar aí cabra, não é moleza não companheiro Lucas BR também tá aí, até o companheiro se ofereceu a caçar na missão eu pedi pra ele dar preferência pro Caio Henrique que o Caio Henrique tá com a missão ativa aqui mas o que que cê acha do desafio Lucas BR? vamos lá, minha intenção é deixar o filho da égua do ganso pousar na água até porque eu acho que se ele pousar a gente vai ter uma chance aí de fazer o abate vamos ver se vai funcionar ou não existe sempre aquelas considerações porque quando ele pousa ele voa sempre na direção contrária eles nunca voam alinhadinho mas eu aposto que a gente tem alguma chance aí de completar o desafio o jeito é ir pra prática, são várias as teorias mas o que conta é fazer o abate e aí finalizar o desafio tá pertinho, tá pertinho de terminar o PECzinho de missão essa já é de número 9, depois dessa a gente vai pra missão final que eu acho também que não vai ser moleza dois bandos já ali vamos ver se algum vai querer colaborar hoje as plataformas do Youtube ali e da Animo também estão revoltadas eu fui ativar a live, tá dando erro no servidor de transmissão o jeito é gravar aqui o desafio mas estamos no horário, estamos no cronograma o negócio é descer o cacete no ganso aqui e resolver a missão assim que eles resolverem pousar aí vocês sabem que a caçada de ganso é meio que uma loteria tem hora que ele pousa, tem hora que ele não pousa e essa questão do tiro a curta distância é um desafio pra qualquer um o Kai Henrique já tentou fazer esses abates, Kai Henrique, ou não? não, porque eu não tenho os decóis desse ganso aí pra mim ficava meio difícil entendi a gente fez esse tipo de caçada lá no ganso do Canadá inclusive aqui tá pedindo um único abate lá pedem três ou quatro e a gente conseguiu fazer basicamente a gente tá copiando a missão lá do outro mas vamos ver, vamos ver aí eu aposto com o Kai Henrique na primeira tentativa deixar o bicho pousar na água vou tentar espantá-lo pra ele passar aqui perto da gente o que você acha do desafio? é, pode dar certo tu estás com essa missão ativa, né? tô, tô maravilha vamos ver aí são considerações aí pra essa caçada bastante atenção, bastante organização até outros companheiros aí, né? poderia tá caçando com a gente mas eu acho que essa missão requer um pouco mais de cautela um pouco mais de organização do que propriamente muitos tiros, né? então, vamos ver eu até tirei o purguento ali pra quando eu saí do Blige ele não queria assustar os bichos e vamos vamos esperar o primeiro ganso pousar aí que daí a gente vê como fazer o YouTube tá mexendo nas nas ferramentas, né? retirar o modo clássico um modo muito simples ali eficaz, né? um modo ali muito bem aproveitado de você gerenciar os recursos da plataforma mas como não fosse o bastante eles tão mexendo e mexendo e mexendo, entendeu? piorando cada vez mais e hoje deu pau ali não consegui ativar a transmissão, não usou ABS pra transmitir e ele deu mensagem de erro quanto pôde ali né? YouTube parece que quanto mais tem um passo pior fica não consegue melhorar é na verdade já tava suficiente Caio Henrique baixa aí que tá vindo oi o o portal tava funcionando bem já mas os caras nunca tão satisfeitos tem que mexer na porcaria do negócio gerenciamento dos vídeos que cê faz dentro do canal super simples pra você ir lá e procurar seu vídeo que cê quer organizar sua playlist e tal foram lá e mexeram na plataforma mesmo, né? a maioria do pessoal não aprovando aquele recurso eles fizeram questão de desativar aí hoje por fim deu pau eu não consegui transmitir então vamos gravar aqui a encrença Caio Henrique aqueles ali não se interessaram em quebrar não se quiser vir pra cá fica à vontade pra tu ver cara pra te ver mas o Caio Henrique pode ativar a live aí no Discord aí a galera se acompanha pelo Discord ou te atrapalha Caio Henrique é porque eu uso Discord pelo celular ixi ferrou então eu não consigo ativar esse negócio porque como eu tô gravando isso aí pode dar uns erros desgramados então vocês me perdoem mas a gente faz o que quer não faz do jeito que dá na hora que terminar aqui a gente sobe eu espero conseguir a missão nesse nesse desafio aqui nessa caçada agora vamos ver se a gente consegue numa caçadinha de duas horas sempre um 17 no backup né não e eu tô completando o milho da bat com ela olha só tem que fazer uma festa olha lá o sem vergonha passando lá no fundo como como vocês sabem a gente gosta de estar caçando junto todo mundo organizar tudo mas essas missões esses desafios aqui se você não se organizar certo tinha uma chance de dar certo é muito grande ontem foi uma uma missão exigente né o doc pediu aí na missão de número 8 aí pra gente abater um um búfalo com 100% desvalor do abate abater o sambar de pé com um tiro nos dois pulmão o bicho não assustado tem que ser um sambar macho e isso deu que falar duas horinhas e hoje parece bem simples abate um ganso só que o doc tá pedindo pra abater o bicho a menos de 15 metros né no máximo 15 metros de distância sem usar o blad nós estamos usando o blad aqui só pra fazer o bicho quebrar ver se eles quebram e aí na hora do disparo não pode estar dentro não o único ganso o único ganso aqui o Caenri vamos deixar esse filho da égua quebrar aliás pousar ele já quebrou ela já quebrou ô Henrique ele pousa você falou que tá indo segunda vez em direção ao top 1 né segunda vez não eu tava no top 1 e aí recomecei a conta do 0 e tô jogando de novo então mas quando o doutor recomeçou essa conta aí tu criou uma outra ou eu só dei um reset nela eu perdi a outra conta eu tive de criar do 0 também vem pra cá vem pra cá enfim pois ou lá pois foi do 0 o cara errando ele disse que eu fui um trapaceiro então nós tivemos de criar vai se não quebrar não eu tenho que esperar o filho da égua ficar olhando pra cá pra poder tentar assustá-lo ele tá olhando pra cá? tá então pega tua espingarda na mão vamos sair quando ele vier na nossa direção ó não tá olhando mais pra cá né ó lá tá vendo tem que esperar ele olhar pra cá tá olhando vai sai 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 na direção dele corre 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 sobe filho da égua sobe 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 foi de lado deu um metro com sua porra ele já manobrou deixa eu pegar o purguento acho que ele vai rolar pra cá mas foi longe aqui e ele foi pra ele já virou pra margem direta foi deu 21 metros beleza relaxa não serviu mas entendeu qual que é a estratégia? tentar chamar ele um pouco pra cá pra beirada pra gente já ir na direção dele bem de perto mas ele tem que tá olhando pra cá se ele estiver olhando pro lado ele já decola pro lado eu acho que vai ser muito difícil oi? eu acho que não vai ser muito difícil não vamos ver olha os gansos lá arrocha o pé vai chama o bico vamos fazê-los quebrar e tem que usar a mesma estratégia eu acho que vai funcionar eu acredito vamos ver agora vamos ver agora na prática onde é que eles estão? lá no sol eu não consigo ver já passaram por nós estão lá no sol tu não usiu? não eles passaram por cima de nós aqui certo de lá passou certinho e pousou lá no bicho e vamos nós estamos chegando aos 15 minutos na primeira tentativa ali já dará a gente fazer diferente ó cá Henrique vai tu ficar aqui tipo se ele pousar lá eu rastejo até a beirada ali entendeu? pode ser que funcione mas eu achei que ele ia voar bem na nossa direção pra passar por cima tu viu? aí ele já deu a meia lua ele tava olhando pra nós ali mas é isso é um pouco de paciência não tem muito o que dizer não não tem muito o que reclamar não deu 21 metros ali ó se ele pousar mais perto aqui ó na verdade é sacanagem do Doc também mandar só um né se manda um bando inteiro mas eu acho que maior que um é mais fácil que muito acho que não hein porque de muito a gente tem a chance de um vir pra cá deixa eu ver como que tá o vosso ping calma ping 87 esse ping mesmo que tu costuma tá aí em torno de 80 aí ou tá alto? tá um pouquinho alto vamos ver esses bichos paciência galera paciência não tem jeito não sem desespero aí eles estão passando na praia da montanha ó lá ó lá a praia da montanha eu tô ouvindo ele mas não tô vendo lá no fundo do vale acaba passando lá lá ó agora sei mas estão de passagem sem vergonha não deve quebrar não ó eu sou elite fala companheiro Marcelo Aylotson beleza bom demais a missão a missão da Rick Fox o que é a propensa matar três raposinhos na mesma caçada a propensa é matar no tripé não é isso? ou não é? eita cabra qual que é o número dessa missão Marcelo? tá eu vou dar uma olhada aqui rapidinho rapidinho acho que é cinco raposo vermelho? sim uma duas três quatro cinco play along sim pra matar três raposas? é três raposas é propensa propensa parece que o Ayliprone eu sei lá que porra que é isso aqui sei que as três são durante a mesma caçada deve ser não não assustada não tem que tá deitado deitado a frente que tá deitado? é aí viu nem vou discutir Marcelo nem vou discutir porque eu já ia meter no grugo lá o negócio entendeu? na verdade a gente fez essas missões né você consegue conferir lá no canal então eu nem entrei na discussão ali mas os meninos já encararam ali beleza? falou Salito desculpa aí relaxa nós estamos esperando os gansos chegar pra não acertar as costelas deles nós podemos não matar nos 15 metros mas os que baixar nós mata nós mata né? é tá bem lá baixada não vai ser útil vamos lá deixa o bicho quebrar é que a caçadinha de ganso cara não tem jeito é uma caçadinha amorosa né? hora eles passam e quebram hora eles nem passam hora eles passam direto mas daqui a pouco eles quebram né? patos e ganso não tem muito pra onde correr não é usar o chamariz e aguardar nos lagos é igual essa missão aqui da torre dos fogos selvagens tem que ficar esperando não aparecer aqui deixa eu manobrar esses bichos são altos esses aqui deixa eles manobrar pra lá que eu chamo de volta esse não tá alto não mais um pega esse aí ah calma que eu vou sair do blad cara eu vou sair do blad e vou pegar o ganso agora pega pode atirar o o Caio Henrique pode atirar vai boa deixa eu ver esse menino aqui galera que eu acho que deu certo esse aqui eu acho que deu vamos lá 17 metros filho de uma época filho de uma época dois metrinhos ali tá doido mas tá bom próximo mas deixa pousar ele rodeou rodeou de novo ele passou bem em cima tu viu Caio Henrique eu ia atirando nele eu ia atirando dentro do blad eu lembrei que não podia atirar dentro do blad aí ele já rodeou mais distante ali mas deu pra entender a lógica do negócio né é eu acho que ele se ele viesse pra nossa direção dava 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 os dois metros ele passou do teu lado aqui ó do lado de cá tu viu vi quando tu achar que dá pode atirar dois tiros meus é que é muito e eu não sei pra onde olhar naquilo tem que olhar o que tá mais perto eu ia atirar nele certo ele passou pertinho é que esse bicho é que esse bicho eu não me distraio é muito fácil que esse bicho mas vamos lá vamos vamos conseguir segunda tentativa primeira tentativa 21 segunda 17 a terceira é pra dar calma eu acho que a gente vai conseguir tá vindo tô vendo na frente lá agora eu vi escutei e já ouvi vamos lá hora da verdade aí galera você viu Gustavo 17 metros quase deu quase 2 metros você viu 2 metros ali uma beiradinha de nada vamos lá eles tem que quebrar ó lá quebraram fica atento de novo deixa eles taxiar deixa ele ficar taxiando aí ó esse aqui tá alto deixa ele tem que dar a volta ó esse aí passou um bem baixinho ó o Henrique se prepara pra esse aqui cara ó deu alto deu alto deu alto já era lá vem ó tomou consegui 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 ah moleque aqui é bruto aqui é bruto 15.5 Kairique 15.5 Kairique nada vai lendo meio tu tá doido moleque olha só cara mas eu falei agora eu consegui ó tem tem ganso aí vem cá dentro entra no bloco cara mas que coisa rapaz ó ó lá de novo de novo calma aí agora vamos deixar ele pousar de novo que tu viu que putz caramba é porque eu também ó eu tenho que ficar no meio do blad aqui ó deixa eu chamar olha gente tem que ser no ar, hein tem que ser em voo a 15 metros sem usar o blad esse aqui tá perto ó mas tá alto esses aqui ó não dá certo ó tem que eles tipo ir pousar aí tu manobra eles aqui ó Caio Henrique esse aqui dá esse dá Caio Henrique esse dá vamos matar logo tudo tudo isso pega o outro lá vamos ver se dá eita pô deu foi 21 metros tem jeito não? é tem que ser pousado mesmo tem que ser pousado ah tu quer que pegue aquilo lá? não é a manutenção da 17 acabou pegou? peguei nada ele manobrou ele fica tipo um degrau né subindo 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 e tem vezes que ele muda de direção é quando tu começa a bater ele muda de direção e o que eu percebi também quando tu sai do blige o cara sai do lado do lado mais distante do lado contrário tipo eu vou ter que sair do blige quando ele estiver passando perto de ti aí ele sai do lado ou se não ele fica deitado no chão quando ele se quebrar aí eles podem arremeter cabelo deitado eu não consigo ver a posição deles não tá ligado? o campo de visão fica comprometido em cima daquele burrinho ali tu fica lá deitado não? pode ser mas também tem a o tu tem que chamar de perto pra poder manobrar entendeu? então faremos o seguinte você fica lá deitado tá bom então mas eu não tenho chamada de perto não mas eu manobro eles eu não posso manobrar eles pra lá se você estiver fora do blige chamar eles te veem entendeu? quando eles quebram você tem que chamar aqui fica lá então se posiciona lá num lugar que tu achar bom que eu tento quebrar o bicho ó deita aí tá vingando isso fica deitado vamos tentar pousar o bicho mas quase 17 metros ali cara sair de 15 metros foi e esse agora de 15 metros é então ó quebraram mantém aí parou parou de chamar senão eles arremetem tu não pode ficar se mexendo por lado não tem dois quatro seis ganso vou tentar deixar eles pousar calma ele tá dando mais uma volta calma aí tá chegando mais um ganso aí tu achar que dá condição de disparo pra ti tu levanta e atira calma aí tá alto ainda ó eles vão começar a pousar agora eles arremeteram o Gabriel o Kai Henrique eles arremeteram é eu acho que não vai dar certo né como é que eu vou pegar aquele ali só pelo atrevimento não tem que o negócio tem que ser dentro do blad aqui é aqui que a situação vai acontecer vai roubar só pelo atrevimento é muito ousado deu bom algum? eu dei dois mas o esquema vai ser esse mesmo deixa eles pousar ali aí a gente manobra eles fica nesse canto que eu fico nesse por enquanto foi na escola depois mandou por dentro buscar aqui não tem jeito não é estamos chegando a meia hora né estamos 27 minutos caçados aí mas o esquema aqui é caçado desse jeito e e a estratégia deles pousar ali é muito boa cara quando ele manobrou que eu saia ali eu falei peguei o bicho o Kai Henrique naquela hora eu acreditei também olhei ali o bicho tava perto não tava? tava lá atrás da tenda naquele lado ó lá apareceu mas nós vamos conseguir tenha fé que nós conseguimos nunca vi um bicho atrapalhar tanto numa caçada quanto um caizão mas morro só atira nele que ele não atrapalha mais não mas tem um javali vendo aqui tem que esperar o javali chegar perto da torre pra matar eles ali parecem fizeram colaborar não aqui ó Kai Henrique aqui ó acho que quebrou um lá se quebrou ele vem eu não consigo ver nada de cada novo eu tô de olho nesses dois aqui ai quebrou tem um vinho aqui aqui deixa esse fio da égua pousar ai deixa ele manobrar tá alto deixa ele manobrar e os outros dois quebraram esses outros dois também calma tem muita gente voando ai deixa eles pousarem ó aqui os dois lá ele vem atrás de ti Kai Henrique ó pousou um bem ali ai 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 é a hora da verdade não Kai Henrique não cai não cara esse gancho tá perto tá perto deixa eu manobrar esse fio da égua pra cá aquele ali dá ali você sabe qual que é o peso máximo do javali máximo do javali máximo deixa eu ver deixa eu ver vamos lá senhor vamos lá vamos lá vamos lá 13.5 metros elite é bruto elite é bruto galera não dá o que fazer oficialmente 30 minutos e 49 segundos chega aí chega aí pro retrato chega pro retrato ai ó mire nesse sem vergonha pode chutá-lo se tu quiser tá aí tá aí o menino diz elite não dá não tá aí ó tá aí simples assim o que que você achou Kai Henrique é foi rápido até meia horinha meia horinha é é nós é bruto galera nós é bruto viu ó esse nem sei se foi um dos que pousou ali mas a a ideia é essa cara avalia a distância ali certinho ó você viu que quando ele manobrou aqui ó que já manobrou pra pousar eu chamei de novo ele se aproximou aí eu saí do blight você sempre sai do blight no lado contrário então eu saí aqui já saí correndo ó 13.5 quer mais um Kai Henrique falta o meu né então beleza tá dizendo beleza vamos aí tá aí galera pra vocês o desafio que que você achou aí companheiro Gustavo meia horinha ali pra nós derrubar o ganso menos de 15 metros companheiro Gustavo achei até que foi mais rápido do que eu esperava escrava faz um tipo de 45 uma horinha ali foi rápido até é o segundo né o outro nós derrubamos a 15 e meio por pouco meio meiozinho ali veio e quase pegou meio metro passou o beirão passou o beirão quem mais tá aí que que você achou companheiro o Lucas BR do desafio acaba isso é mais difícil né então ali deu de fazer tu viu tu viu tá vendo meia horinha oficialmente tá galera aí ó vocês estão vocês estão assistindo aí a gente não conseguiu tá ao vivo com vocês por conta aí das plataformas expliquei pros meninos aí mas o Elisio tá gravando aqui a caçada ao vivo no horário tá na horário das 14 horas que a gente tava caçando ó agora são 14 e 53 ó eu iniciei a gravação quase duas e meia por conta que eu fiquei tentando ele mandar a live e as plataformas tão tipo em manutenção dando erro ali então nós gravamos pra vocês mais bacana considerações senhor Ribas meia horinha ali pra pegar um ganso a menos de 15 metros só um só um né pediu um nós matamos um ah tá bom então né 30 minutos rapidinho show de bola show de bola aqui o companheiro Caio Henrique tá precisando de um o Edson também tá precisando de mais um também vamos tentar pegar os ganchos pra esses cabros aí beleza eu vou eu vou cortar a gravação porque eu vou mandar subir a live beleza lá mandar subir a gravação lá que tá no horário no canal tranquilidade galera todos de acordo aí beleza então tá certo pra galera que tá na live aí ó que vai assistir o vídeo aí é isso a estratégia que eu utilizei bem simples deixar o bicho pousar mesmo que a gente não pegou que voou da água mas pegou os outros que tava manobrando pra pousar cara a distância é um detalhe aqui mesmo que você tem que dar bastante atenção mas não é nada impossível não só continua aí que as coisas vão certo valeu Caio Henrique dá um jóia aí pra essa galera que nos acompanha que eu vou cortar no seu jóia que eu vou